Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo bem focado aqui na loja dos Minions, dá vontade de comprar tudo né? A gente veio para fazer um vídeo geral porque tá tendo um campeonato de futebol, o Florida Cup com vários jogadores famosos do Brasil, Denilson, Rivaldo, vários jogadores, o Fred, mas a gente vai focar agora num vídeo bem bacana gente, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui é a atração dos Minions, a gente tá no Parque Universal Studios e aqui em Orlando e ele tem um simulador sensacional dos Minions, eu vou pôr umas imagens aqui para vocês verem, é um brinquedo muito top, muito mesmo, olha a fila ali para o brinquedo, lá dentro não pode filmar, mas aqui tem a lojinha deles, a gente vai mostrar tudo aqui para vocês, bora lá! E aí murzão, bora lá, não vamos gastar né? É só mostrar! E é engraçado gente, porque todo brinquedo, quando termina, você cai dentro da loja da atração, então a gente tá naquela folgação, mas também é tudo do Minions! Eles querem que você compre né? A gente vai mostrar a saída do brinquedo lá na frente, gente, mas olha que legal, você entra aqui ó gente, já tudo dos Minions, olha essa regatinha aqui de criança e aí você pode encher no parque, ó, é 25 dólares, depois você acha que 2 dólares você... Nossa, mas onde vai pipoca nisso? Então, isso que eu tô pensando, aqui dentro? Gente, isso aqui é um baldinho de pipoca! Gente, e esse aqui? Ai gente, tem um freio! Esse tá mais fácil, ó! Esse aqui ó, mas não cabe muita pipoca, né? É minha mãe dentro, como é que eu vou pôr a mão aí? Mas é fofo! Tá bonitinho, ó! Mas é legal bater no estúdio lá, você tem minhas! Ó, não é barato porque depois você pega o refil, tá gente? Isso aqui é um investimento a longo prazo! Ó, não é barato gente, as coisas aqui nos parques, tá? Porque é tudo original, no Walmart você acha umas coisinhas mais baratas! Esse aqui é legal com o cartão do... Ah, pra pendurar o cartãozinho! Nossa gente, como eles criam coisa, ó! Tem muita coisa aqui, ó! Brinquedinho! Esse é acima de 10 anos! Olha que bonitinho, eles fazem som, ó! Não sei, não vou tirar aqui o negocinho! 35 dólares! 35 dólares! Baratinho, né? E tem anual pass, tem 15% de desconto! Ah, é gente! Uma coisa legal, hoje é nosso primeiro dia como passe anual! A gente comprou o passe, que dá acesso ao parque aqui, durante o ano inteiro! A gente já tem o da Disney, vocês costumam ver bastante a gente nos parques da Disney! A gente não tinha o da Universal, a gente fez agora... Eu fico trocando Universal e Universal, porque aqui em Orlando certo é Universal! Mas no Brasil a gente sempre falou Universal, então eu fico tentando falar Universal pra vocês aqui... Mas eu já tô começando a acostumar com Universal, mas vocês entenderam, tá? Até bom pra saber, ó! Quando tiver aqui e for falar com o americano, é Universal Studios! A gente tá se acostumando um pouquinho ainda! Clarinha corrige a gente! Olha que coisinha mais linda do paizinho! Gente, olha aqui! Quanto que é? 1.000! 1.000 dólares? Ai, que susto! Eu achei isso de falar 1.000 dólares! Tá louco! Eu ia levar pra... 100? 120? É, 82! 82 dólares! Com o nosso descontinho fica uns 65! Tem que a da Disney que eu comprei tava até 150! Ah, mas a da Disney eu acho mais charmosinha! Olha o unicorninho! So fluffy! Nossa, é gigante! A mochila, né? É! Essa nós tava... Olha! Fofo, né? Que bonitinho! Levar pra Laurinha! Esse boneco eu não sei, é de qual filme? Eu não olhei! Faz tempo que eu vi um ninho nesse vídeo! Gente, tem uma... Olha, finalmente! Uma menina ou menina! Ai, de cabelinho! Olha! Pra Clarinha sair cá! Vem! Que bonitinha! 22 dólares! Com desconto uns 17! Vai! Copinho pra tomar uns shots de tequila! Ah, de bebezinho! É de cachorro! Meu Deus, que criança! Vai pôr roupa de cachorro no meus filhos, não! Olha aqui aquelas pulseirinhas! Ou é coleirinha? Não, pulseirinha! 9 dólares! Vai com o precinho, tá? E aqui tem a caneca, gente! Ó, com os nomes! Nome brasileiro eu acho que é mais difícil, ó! Tem o Jackson! Javier! Pode virar o Javier! Jasmin! São nomes mais americanos! Olha essa pantufona que está! Eu! 24 dólares! Essa é legal pra ter em casa, hein? Olha essa camiseta de pai aqui! O melhor pai do mundo! Gente! Quem inventou os Minions? Não é uma coisa muito bonita, né? Não, não vai levar nada! Eu só compro o essencial, hein? Não! Deixa eu mudar pra fazer! O Simba! Ah! Pro Simba! Pode levar! Pode levar! É verdade! Mas você acha que é muito pequeno? Ou é o Lulu? Então! Esse aí é muito... Não! Pro Lulu maiorzinho, acho! Esse aqui! É o mesmo tamanho! É o mesmo? Ah! Então leva o outro! É! Tá bom! Olha esse blusão que legal também, gente! 41 dólares! Cara, esse que a gente mostrou 20% da loja! Agora a atração terminou! Lotou a loja! Tá vendo? Todo mundo saindo lá do fundo, passando, daqui a pouco esvazia de novo! Meu Deus! Caraca! Sorry! Não solta bolinha esse, né? Não! Achei! Gabriel aqui, ó! Tem sim, gente! Só procurar! Tem um Gabriela com dois L's aqui, ó! As Gabriela com L's só esquece! Gente, tem muita coisa! Só tá perdendo! Olha que bonitinha! Aquele filme Pets! Eu não assisti ainda! Mas falam super bem! Ah! Vou te falar! Eu adoro isso! Não! Quero ir pro veterinário! Veterinário? Não! Não, não, não! Você me enganou! Tem umas coisas aqui, ó! Olha esse cachorrinho na bolsinha, Amorzão! É? Ai, que fofo! Gente, esse é fofinho! É do terceiro, não é? Gente! Eu não assisti meu terceiro, não! Ou não é do Malvado? Ou é do Pets, daquele outro filme? Acho que é do filme Pets! Ah, é do Pets, ó! Acho que não é do Malvado! É, então! Mas por que tá aqui? Será que... Então, eu tenho essa parte aqui dos Pets! Eles misturaram, porque é o mesmo público! Olha aqui, ó, gente! Tudo decorado! Olha lá! É tipo um círculo, sei lá! Uma montanha-russa! Esse negócio é gigante aqui! Olha isso! Sai esse negócio aqui, ó! Você levanta o capuzinho! Achei esse aqui, hein? Achei um balde de poca muito funcional, né? É! Realmente! Toalha! Olha a mochilinha! Do Unicórnio! Tudo aqui é do Unicórnio! Quanto é? Como que é? É Agnes, né? É Agnes! Ó! Ainda tô lembrando! 25 dólares a almofadinha! Não converte pro real, gente! Quem converte pra você! Tem uns pijaminha aí, ó! Vamos mostrar aqui, ó! Aqui a pessoa sai, ó! Da atração, do simulador lá, que é muito legal! Aí já tem uma tela aqui com os Minions interagindo com elas! E aí já cai direto na loja! Claro, pra gastar dólares e dólares aqui com a Universal! Ai, gente! Que ainda não se inscreveu! Se inscreve aqui no nosso canal! Vem fazer parte da nossa família! E aproveita pra seguir a gente nas redes sociais! A gente tá postando muito mais rápido! E muito mais coisa por lá! É o arroba Pai Lorenzi e o arroba Lívia de Lorenzi! Segue lá que vocês vão gostar! Gente, não posso deixar a Lívia sozinha! Porque ela vai começar a pegar coisa! No fim vai dar 100 dólares a compra! Tá precisando! Ah, tá precisando! Ah, esse pijama você não vai usar! Ah, também! Não vai ficar muito bonito, né? Não vai ficar muito bonito, né? Essa é a queria das princesas na Disney! Conheço! Eu acho que a gente tá terminando a loja aqui, ó! Tudo de unicórnio! Caramba, esse unicórnio eu acho que fez sucesso aqui, hein! Olha, tem umas roupinhas bonitinhas, hein! Aqui é feminina! Ó, é love love! Que bonitinha! Eu gostei mais dessa! Se eu tivesse que levar pra Clary ou pra Laure, a Clary tá começando a entrar nessa fase de bichinho, de pegar mochilinha e guardar os brinquedos! Ela vai começar a escolinha oficial agora, né, gente? Em agosto! Então, a gente vai ficar ligado aqui pra comprar umas coisinhas ou outras! Ó, as pantufinhas! Seria legal comprar a de Minion pra mim! A de unicórnio pra elas! E aqui, como toda loja dos parques, qualquer parque que seja em Orlando, doce! Dois por dez dólares! Ó, sai cinco dólares cada um com o nosso desconto quatro, vai! Gummy bear! Tem uns negocinho aqui de unicórnio, não faço ideia o que é! Olha, birthday cake! Caramba, que gostoso esse aqui! Cotton candy, gente! Algodão doce aqui, ó! Eles comem no pote! Vem esse potinho, aí você abre e come! A Clarinha descobriu isso recentemente, ela adora! As bananinhas dominam, como sempre! É, os docezinhos, ó! Cinco dólares! Se você levar um ou outro de lembrancinha, vale a pena! Olha, eu não tinha visto aquele unicórnio gigante ali em cima, ó! Caraca, eu olhei tanto a loja! Engraçado! É tanto detalhe, gente, que você não vê tudo! Vai passando muita coisa despercebida! Tem uma boinha... Ah, não! Aqui lá, o bode pipoca, ó! Já mostramos! Aqui mais comida! Aqui a fila! Tudo decoradinho! E bora pra pagar! Ah, gente! Passei batido, ó! Quase que eu não mostro pra vocês o Lego dos Minions! Olha que graça! Isso eu nunca tinha visto! Tem uma loja da Lego gigante lá no Disney Springs! Fica pertinho de casa! A gente já viu várias! Tem Lego de tudo! Harry Potter, Simpsons, mas de Minions eu nunca tinha visto! E como todo mundo vai perguntar, vamos ver o preço! Eu chutaria uns 40 dólares! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! 50 dólares! Ah, por ser Lego, o nosso desconto vai ficar uns 45! Não é caro, né? No Brasil, acredito eu que seria uns 350, 400 reais! Fácil esse Lego deles, ó! Olha lá! Uma pessoa feliz! Comprou, tá feliz! Ufa! Olha a sacolinha pequena, dá um alívio! E, gente, a gente acabou de fazer um vídeo bem legal, completo aqui pelo parque! Mostrando o joguinho de futebol lá com os famosos, mostrando as outras atrações! Dá uma olhada que tá bem legal! E é isso, gente! Valeu por acompanhar a gente até aqui! Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente! Fechou? E é nóis! Tá bom, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!